Música Bem-vindos ao Franco Atirador. Hoje vamos falar de eleições legislativas. Estamos fartos de ouvir dizer que Portugal não é a Grécia do ponto de vista da crise económica. E Portugal é muito parecido com a Grécia e outros países do sul da Europa desse ponto de vista. Mas do ponto de vista eleitoral parece que há substanciais diferenças. Na Grécia, em Espanha, os países do Bloco Central, que asseguraram a governação ao longo dos tempos, estão em crise. Em Portugal eles parecem resistir muito mais. Embora haja factos contraditórios, nós vemos em sondagens, nomeadamente a sondagem do Expresso, que afirma que 66% dos portugueses estão disponíveis para votar noutros partidos ou estão pelo menos disponíveis para os acolher positivamente e 23% dos portugueses, esse é o número correto, estão disponíveis até para poder votar neles. Para discutir isso temos o Luís Bernardo, que é investigador e jornalista do Le Monde Diplomatique, o Filipe Caetano, que é jornalista da TVI e o Pedro Magalhães, que é investigador do ICS e, claro, a Joana Amaral Dias, que é a nossa psicóloga residente, vá-se lá saber porquê. Vamos começar. Pedro, há sim tantas diferenças entre Portugal, Espanha e Grécia do ponto de vista objetivo ou elas são sobretudo do ponto de vista das forças políticas? Eu acho que há as duas. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Descordo um bocadinho da tua apresentação deste ponto de vista. É evidente que, eu não vou dizer isto para minimizar o que foi o impacto da austeridade em Portugal, porque não é minimizável. Agora, aquilo que importa ter em conta, e será talvez uma das primeiras explicações possíveis para estas diferenças, é que o que se passou na Grécia, de todos os pontos de vista, do ponto de vista do aumento da desigualdade económica, do ponto de vista do aumento da pobreza, seja medida do ponto de vista relativo, seja do ponto de vista absoluto, com indicadores de privação de pessoas que não conseguem pagar a renda da casa, não conseguem pagar as contas, não conseguem comer proteínas numa semana. O que se passou na Grécia, desse ponto de vista, de facto, foi, mais uma vez, sem querer minimizar o que se passou em Espanha, Itália e Portugal, foi absolutamente dramático. Foi muito mais dramático. Mas é que eu coloquei Espanha e outros países na equação, é para dizer que nesses países que eram mais próximos do que Portugal, houve também... Mas mesmo em Espanha, mas mesmo em Espanha, se bem que eu acho que isto está muito longe de explicar tudo, mesmo em Espanha, apesar dos indicadores destas coisas nos chegarem sempre com muito atraso, porque, enfim, não vale a pena perder muito tempo a explicar, mas tem a ver com o inquérito, demora muito tempo a aplicar e os dados muito tempo a apurar, o aumento, isso é fácil, o aumento do desemprego, por um lado, e por outro lado, o aumento até de indicadores de desigualdade e de privação, foi ainda mais dramático em Espanha do que em Portugal. Portanto, se tivéssemos que fazer uma ordenação desse ponto de vista, tudo foi bastante mal, não é? Mas dentro dessa gradação, Grécia foi absolutamente dramático, Espanha foi, daquilo que sabemos, pior do que em Portugal, e Portugal foi mal, mas deste ponto de vista relativo à comparação... Mas deixamos só, no caso, uma questão, é assim, nós vemos os estudos, por exemplo, há um estudo do Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, que faz uma apreciação das pessoas sobre as políticas de austeridade, e verificamos que cerca de 60% a 70% das pessoas estão contra essas políticas e acham que elas não têm resultados positivos. No entanto, quando passamos para o terreno da resposta política, elas não têm ideia. Exato, exato. Portanto, a primeira coisa é, eu acho que nós podemos convocar muitas explicações possíveis e nenhuma vai explicar tudo. Portanto, a primeira, que é, objetivamente, que quantidade de pessoas é que foi colocada numa situação que as torna mais suscetivas de protestar, de se afastar dos partidos tradicionais, de tomar outras opções. Na Grécia estamos a falar quase num mundo diferente e depois temos uma gradação. Há um segundo ponto que é importante e que pode parecer muito circunstancial, mas eu acho que é mais importante do que possa parecer. E que é importante na comparação com a Espanha. Em Portugal, as eleições de 2011 foram, não quero roubar termos à psicologia, mas foram eleições quase de uma espécie de julgamento e de uma certa catarse em relação ao grande culpado de tudo o que se tinha passado, que foi o Partido Socialista e o seu líder. Quando nós olhamos para os estudos sobre as eleições e os dados que nos dão, uma das coisas interessantes de verificar é que, por exemplo, considerações sobre que políticas económicas são mais ou menos adequadas, mais Estado, menos Estado, privatização para aí fora, isso teve muito pouco impacto na decisão dos eleitores. Culpou-se aquele governo. E de seguida, e isto é uma diferença muito importante em relação à Espanha, a liderança do Partido Socialista foi substituída e apareceu alguém para, no fundo, corporizar a possível futura alternativa a este governo, ou uma das alternativas, é principal se falarmos em termos meramente numéricos, foi alguém que estava completamente afastado em relação à atual liderança. E isso eu acho que ajudou muito o Partido Socialista a, de uma forma relativamente rápida... Estou a falar do Seguro e não do Costa. Estou a falar do Seguro, estou a falar do Seguro. Ajudou o Partido Socialista, de uma forma relativamente rápida, e depois viu-se, quando foi da TSU, a passar rapidamente a aparecer novamente como o partido mais votado, restabelecendo uma espécie de normalidade, se quisermos designar isso por normalidade, digamos, da competição política. Em Espanha, o que é que acontece? Em Espanha, quem vai liderar o Partido Socialista, também ele culpado de tudo o que se tinha passado para um grande número dos eleitores, foi o número 2 do partido. E aquilo que nós observamos ao longo desse período em que o Rubalcaba está no poder, é o desgaste contínuo, permanente e inexorável do PSOE. Porque o PSOE não apareceu de cada vez que Rubalcaba, independente do juízo que precisamos fazer sobre a pessoa, sobre a competência e para aí fora, de cada vez que ele aparecia, era a continuação da liderança anterior. E eu acho que isso prejudicou muitíssimo o PSOE. Eu digo que isto parece uma explicação circunstancial, porque, como eu digo, nós podemos convocar muitas explicações diferentes, umas são mais estruturais, como aquelas que falámos no princípio, outras são mais conjunturais, quem é o líder. Mas nós vivemos na Europa do Sul em geral, em países onde, feliz ou infelizmente, para mim mais infelizmente, de facto as pessoas, como nos partidos, de facto não estão muito ancorados em interesses sociais, claramente identificáveis, não têm bases suficientemente claras. Tudo se joga muito em torno da liderança. E esta questão da liderança do PSOE, em comparação com a liderança do PS em Portugal, eu acho que em Portugal ajudou a rapidamente restabelecer um determinado tipo de padrão de competição política, e em Espanha levou este desgaste do PSOE, que é visível... Vimos aqui o contraponto com o Filipe. Filipe, mas não há também em Portugal uma crise da política. Nós vemos os números da abstenção, eles chegam quase a metade do eleitorado. Parece que metade das pessoas não acreditam que o seu voto sirva para alguma coisa. É um pouco como aquela frase do Galeano, em que ele diz que numa parede estava escrito se a democracia funcionasse, estaria proibida. Nós vemos a Irlanda, que não é um país do Sul, mas vemos a França, vemos a Inglaterra, vemos a Espanha, vemos a Grécia, e há uma destruição dos partidos que fizeram a base do sistema. E em Portugal não acontece porquê? Por que é que pensas que isso acontece? Sim, a explicação não é fácil e podemos, talvez, olhar um pouco mais, alargar o espectro e algumas dimensões importantes. Desde logo a questão do populismo, que é essencial neste momento para a análise desses novos movimentos que têm vindo a surgir. Falaste da Grécia e da Espanha, podemos ir isso, obviamente, mas também a Itália, como o caso do Cinque Stelle, que é um movimento pós-ideológico, que no caso não tem comparação com esses dois outros movimentos que existem em Itália e na Grécia, mas que apresentam também um sinal do que a população e os cidadãos estão dispostos a votar em certas abordagens diferentes. Em Portugal, curiosamente, houve um caso de um partido que, nas últimas eleições europeias, que pode ser considerado, talvez considerado... Mourinho e Pinto. Mourinho e Pinto, que no caso do MPT, nessa onda do Cinque Stelle, seria o nosso Beppe Grillo, não com tanto furor, nem com tanto impacto, mas com um impacto mensurável, ou seja, conseguiu eleger dois deputados para o Parlamento Europeu e esses resultados já vêm refletidos nos inquéritos, pelo menos em alguns dados do European Election Study, em que se fala, fizeram esses inquéritos a todos os cidadãos, a todos os Estados-membros, em que se fala precisamente do que é que levou as pessoas a votar naqueles partidos. E em relação a Portugal, algumas conclusões que já começam a ser retiradas numa investigação em que eu também estou incorporado, que chegámos à conclusão de que os portugueses são os mais alienados e também os menos participativos, no fundo. Existe... são mais alienados em relação ao poder, em relação ao voto, em relação à participação, comparando com os outros países membros. E isso logo é um indicador importante. De facto, existe uma desafeção em relação à política muito forte em Portugal, e que tem muito a ver com a cultura política portuguesa. E eu acho que os partidos deviam focar-se muito nisso, porque, em vez de se falar só na crise de representação, existe uma crise política e, de facto, os cidadãos não se revêm na política em Portugal. E isso é uma crise que se transporta não só para os partidos tradicionais, mas para os outros partidos que têm surgido, movimentos, como o Livre, como o Agir, e esses próprios partidos também não estão a conseguir captar essas largas fatias do eleitorado potencial que, pura e simplesmente, viraram as costas à política. E o nível de participação em Portugal foi baixíssimo nas europeias. É certo que nas europeias, nas eleições de segunda ordem, que não tenha tanta mobilização, de facto, as pessoas afastaram-se um bocado, mas só um sinal. Vemos o caso do Reino Unido, as eleições do Reino Unido, que foram as últimas que nós acompanhámos. E, a nível jornalístico, isso também foi muito possível verificar. O tipo de campanha, é certo que é um tipo de campanha diferente. Não é absolutamente frustrante. No Reino Unido tens quase 3 ou 4 milhões de pessoas a votar no equipe, elegem um deputado. Isso tem a ver com o sistema eleitoral no Reino Unido, mas é diferente. Mas aquilo que eu queria focar é o tipo de campanha eleitoral feita pelos partidos, junto do eleitorado, é, em certa medida, é muito importante. Obviamente que tem a ver com os círculos unionomidais, o tipo de eleição é diferente, mas o cuidado e tentar chegar e falar com o eleitor e tentar cativá-lo juntamente, junto ao eleitor e dar argumentos junto ao eleitor, esse trabalho não é feito. E não é feito em Portugal, não é. E os partidos convencionais, tradicionais, PSD, EPS, têm a grande responsabilidade nisso, mas todos os outros movimentos que surgem, que claramente não têm a mesma capacidade de mobilização, não fazem isso. Esse é que é, para mim, a explicação mais preocupante, é de facto as pessoas viraram as costas à política e não se sentem representadas. D. Bernardo, todas as pessoas podem interromper-te, nós estamos num cenário de guerra civil e, portanto, é para permitir isso com maior facilidade, mas eu queria-te colocar uma questão que é um bocadinho para a frente. Isto é, o mau resultado dos partidos que se opõem à austeridade em Portugal não poderá também ser explicado pela crise da Grécia. Isto é, as pessoas elegeram um governo anti-austeritário e ele tem tido grandes dificuldades em conseguir criar uma alternativa. Não achas que isso pode pesar de alguma forma? Acho que é possível, obviamente é possível que isso aconteça. Eu estava a ouvir o Filipe a falar disto, apesar de tudo, acho, por exemplo, o caso do PCI é interessante deste ponto de vista, em termos de ancoragem social, é um partido que parece ser bastante resistente a este tipo de volatilidade. E eu estava a lembrar-me também de um, é um livro interessantíssimo, já dei por mim a pensar que seria, deveria ser um livro obrigatório para qualquer líder partidário, para qualquer agente político atual, que se chama Rolling the Void, é de um cientista político que infelizmente faleceu, há pouco tempo, o Peter Mayer. O primeiro, eu digo isto, falo deste livro, porque o primeiro parágrafo deste livro é absolutamente demolidor para qualquer partido. Um partido emergente, um partido institucionalizado, um partido que se concebe, como o bloco se concebia, enquanto partido de movimento, na sua agenda, e o que o Peter Mayer diz é que a época da democracia de partidos acabou e entra numa crise que pode ser uma crise terminal. Isto é importante ter em conta. Mas acabou por quê? Acabou porque aquilo que ele diz é que nós muitas vezes tendemos a dicotomizar a confiança e a desconfiança e o que ele diz é que há um terceiro fenómeno, que é o fenómeno da indiferença, que não é necessariamente acoplável à desconfiança. É uma coisa que é diferente, é uma coisa que tem que ser encarada de uma maneira concreta e singularizada. E isto é importante porquê? Porque o que ele também diz é que não há só um afastamento dos eleitores da democracia eleitoral, também há um afastamento da chamada classe política, ou seja, um afastamento mútuo. E aquilo que está a acontecer, aparentemente, é que a democracia, tal como nós entendemos, não está necessariamente a reagir contra este afastamento, está a adaptar-se. Mas não pode haver uma leitura mais simplista. Há um politólogo espanhol que tem um livro chamado Impotência Política e que diz que a questão está que os Estados e os Governos deixaram de ter poder na prática para fazer diferente e ao deixarem de ter poder para fazer diferente, votos no quem vais votar acabas por ter uma solução parecida e, portanto, acaba por desvaziar a própria democracia. O caso grego parece não confirmar essa hipótese. Certo, mas é uma ruptura. Exatamente, é um caso ruptura, mas também será interessante, por exemplo, ver o caso irlandês e ver até o ponto do Sinn Féin, não é capaz de subverter o seu percurso estagnado, declinante, mas poderá reverter isso a grande velocidade daqui a pouco tempo e será importante verificar isso. O que também me parece importante olhar para, tentar olhar para a questão dos partidos, para o problema dos partidos, das metamorfoses dos partidos e ver como é que as arenas políticas não institucionalizadas criam sinergias ou interagem com as arenas institucionalizadas. E quando nós falamos do voto que reage ao caso grego, ou seja, o isolamento do governo grego no Eurogrupo, por exemplo, é possível que... Eu tenho algumas dúvidas, não tenho a certeza de que os eleitores portugueses respondam de uma forma muito clara àquilo que se passa com o governo grego na Europa. Isso parece-me... é uma hipótese interessante e que deve ser debatida. Aquilo que me parece é que, e isso é de facto a excepcionalidade portuguesa, não parece haver uma impulsão do bipartidarismo, como ocorreu na Grécia e como ocorreu na Espanha, já foi aqui dada uma hipótese mais estrutural e uma hipótese mais conjuntural, isso parece-me interessante. Não havendo impulsão, não havendo impulsão, nas sondagens têm perto de 70%, portanto, já não conseguem fazer a maioria sozinhos, nem um bloco nem outro. Claro, mas eu acho que o ponto interessante é a diferença entre a impulsão e declínio gradual. Isso pode ser... Porque esse declínio gradual já começou há algum tempo, não é? Nós tivemos uma espécie de apoteose do bipartidarismo no princípio dos anos 90, por assim dizer, e depois desde aí que muito lentamente tem a ver... Agora, a questão continua a ser interessante e continua a ser misteriosa, não é? Porque é que, apesar das diferenças de que já falámos, porque é que Portugal continua com esta relativa estabilidade do sistema, apesar desta erosão, e porque é que todas estas coisas estão a passar na Grécia, e porque é que estão a passar em Espanha e em parte na Itália, e continuar... Eu só queria trazer este ponto, que tu falaste do Partido Comunista, e eu acho que o Partido Comunista é também muito importante nesta equação e é quase que pode ser dirigido também a potencial explicação. Em nenhum destes países nós tínhamos um Partido Comunista com tão ancorado, tão bem ancorado no eleitorado, com um eleitorado tão estável, e mais importante ainda do que isso, um Partido Comunista com ligações tão profundas ao mundo dos sindicatos e ao mundo das associações. Eu acho que o Partido Comunista pode também ter servido, em Portugal, como um ponto focal para um grande descontentamento que noutros sistemas não existia. Olhamos para a esquerda unida, para o caso da esquerda unida, que se compararmos a esquerda unida com o Partido Comunista português, a diferença parece ser muito significativa. O Podemos, e nós podemos debater isso, o Podemos parece estar a ganhar muito à conta da esquerda unida, e isso é interessante. Acho que é transversal o eleitorado. Joana, há uma contradição aparente que, do ponto de vista social, parece haver da parte da população um descontentamento com as políticas de austeridade. Mas qual é a razão, do ponto de vista delas, não se traduzirem do ponto de vista político partidário? Parece que são dois mundos diferentes que jogam de costas voltadas. As pessoas estão descontentes, mas, no entanto, votam nos partidos de austeridade. Porquê que isso acontece? A minha resposta é um bocadinho divergente de tudo aquilo que foi dito até agora, tendo a concordar com nada daquilo que foi dito. Eu acho que as pessoas afastaram-se da política, e há esse nome de indiferença, traduzido na abstenção, enfim, no ódio, à classe política, etc. Pela uma razão simples, é que a política deixou de existir. A política tal e qual eu a entendo, pelo menos, no sentido de a defesa do modelo de uma sociedade melhor e da construção de uma sociedade mais justa. E, portanto, uma política que não só faça medidas de emergência, não seja só bombeira para acudir às circunstâncias, mas que tenha uma linha de horizonte e que, portanto, um projeto de sociedade deixou de existir. E, portanto, aquilo que as pessoas sentem, posso estar enganada na interpretação deste sentimento popular, mas eu acho que aquilo que as pessoas sentem é que a política está em constante uneflexão perante o poder financeiro. E, portanto, aquilo que é a essência da política, que é a defesa dos direitos das pessoas, dos interesses da maioria da população, claro, necessariamente com conflito, necessariamente com divergências, e sempre com essa linha de horizonte, deixou de existir, deixou de existir justamente ali naquele pico que falava o Pedro Magalhães nos anos 90. E, portanto, as pessoas sentem que falar de crianças com fome, que chegam à escola com fome é populismo, mas que falar de CEO, credit default swap, franchising, etc, etc, e para o international player é que está certo, evidentemente as pessoas têm razão. Assim, a política é uma espécie de política sem cafeína, é uma política sem a sua essência. E, portanto, as pessoas afastam-se da política, desinteressam-se, por isso, simplesmente. Eu acho que o eleitorado tem razão em não votar, e mesmo assim, quando se mobiliza para votar, votar nos mesmos do costume, porque até agora tem surgido. Embora eu ache que o Filipe faz um diagnóstico ou um prognóstico, estive lá a Mark Twain, as notícias da minha morte são exageradas, porque acho que a pressão ainda vai no adro, um mês em política é, pá, e 10 anos, é mais ou menos com a idade dos cães, não é? Portanto, vamos ver o que é que acontece, mas até agora é verdade, é que não surgiu numa força política que representasse, e depois também não concordo, porque é assim. Eu não acho que as pessoas não estejam interessadas na política. Eu acho que as pessoas estão super interessadas em política. Por exemplo, nas redes sociais, as redes sociais não é todo o universo, com certeza, e eu sei o que é que estamos a falar quando falamos de redes sociais. Nas redes sociais há poucos temas que façam tanto furor, tanto contágio, tanto viral, como temas políticos ou sociopolíticos, mas às vezes até alguns políticos nur e puros. Eu falo com muita gente, as pessoas estão interessadas em política. Agora, as pessoas estão interessadas é que seja mais útil votar para a Assembleia da República do que votar no Conselho de Administração do UBES. Portanto, as pessoas sentem, e isso de facto fez-te a cavalgada desta onda fria, pós-Reagan, pós-Stats, anos 80, por aí fora, sempre a subir a escalada simétrica, anos 90, em que as pessoas sentiram que a política é a defesa dos grandes grupos económicos só, e deixou até de existir essa coisa particular na política com o conflito. Tem que existir o conflito. Aliás, chegámos a este ponto, esse conflito foi sendo esvaziado, o conflito de interesses, foi sendo tão esvaziado que chegámos ao ponto de austeridade, onde o discurso da defesa da austeridade assenta justamente neste pilar que é a via única. Que, há uns anos, qualquer pessoa com o mínimo de formação política, qualquer cidadão, diria que isso era um sistema autoritário, despótico, quando há uma via única. Portanto, o conflito foi sendo esvaziado, deixou de estar o conflito, deixou de estar na política, passou a estar noutros locais. E depois com isto concorrem, eu acho que concorrem a outros fatores, como toda esta corrente fria tem impedido as pessoas terem tempo, uma coisa tão simples como isto, terem tempo para participar. Se as pessoas trabalham 10 horas por dia, 11 horas por dia, em mercados laborais completamente desregulados, onde não há 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, o tempo de lazer e descanso, nomeadamente a participação política. Joana, mas tu não achas também... Está completamente afunilado, mas estou só para concluir, está completamente afunilado. É óbvio que isso também contribui. Mas eu não acho que essa seja a razão principal. Eu acho que a razão principal, por exemplo, do desgaste dos partidos socialistas europeus, não tem a ver com a continuidade de quem lá estava e conseguiu. Tem a ver com os partidos socialistas terem, justamente, adotado a linguagem do mal menor em relação aos partidos sociais democratas de direita na Europa. E, portanto, as pessoas, quando é o mal menor, os partidos socialistas dizem o PSD diz mata, o PSD diz fola, o PSD diz austeridade, o PSD diz austeridade inteligente. As pessoas, mal por mal, preferem votar no original. Aquilo que tu afirmaste pode explicar a situação atual, mas não explica porquê que não surgem alternativas. Vamos lá ver. A questão da alternativa é importante e por isso é que há bocado estava a dizer, ainda que fosse um asterisco, sobre o Filipe que não concordava. Porque eu acho que ainda é prematuro para se avaliar qual é que é o impacto dessas novas forças políticas. Como o próprio Filipe disse bem, o Maringo Pinto apresentou-se como novidade nas europeias e arrecadou 7% dos votos, se não me falho à memória, o que é uma fatia importante. Tanto como podemos. Aliás, é uma fatia tão importante que nós não tínhamos nenhum fenómeno desse, tirando o PRD. Desde o PRD, tanto quanto eu me lembro, não tínhamos nenhum fenómeno semelhante. Mas vamos lá ver. A afirmação de outras forças políticas depende, obviamente, dos protagonistas dessas forças políticas, depende do discurso e das ideias, das propostas e do programa, mas também depende de outros fatores. E esses outros fatores, a mim, por exemplo, preocupam. Preocupam como é que a comunicação social lida e liderará, se é com essa postura. Não estou a dizer que é a tua atenção, mas com essa postura de género, ah, isto não interessa, é só o Bloco Central que interessa. E, portanto, aos outros partidos pequenos não se dá relevância nenhuma, não sai nas fundagens, não há debates, não são convidados, etc. E isso afunila, estreita, asfixia muitíssimo, obviamente, o espaço de crescimento dessas novas forças políticas. Não estou a falar só de um giro, estou a falar de todos, do livro, do Maringo Pinto, de quem se apresentar. Joana, nessa questão do que os meios de comunicação social escolhem para cobrir as ações de campanha dos partidos, é uma questão que é um pouco controversa e, se me permites, falo também em conhecimento próprio, por ser jornalista, e existem, de facto, regras. Aliás, houve um debate público sobre isso, sobre o facto das regras que os partidos tradicionais que deu com a representação eleitoral, nomeadamente os partidos da coligação do governo e, numa primeira proposta também com o PS, queriam impor uma série de regras ainda mais restritivas. Queriam ser os donos da democracia? Sim, já havia uma análise engraçada que era, de facto, a lei que existe é do tempo do pós-25 de Abril, logo daquele verão quente, mas que, no fundo, queriam remodelar aquilo para ficar tudo na mesma. Já dizia Lampedusa, não é? Portanto, aquilo que existe hoje em dia é que não existe uma livre escolha, no fundo, por parte da comunicação social, para fazer essa cobertura. E, eu diria que, para mim, tem tanto interesse fazer uma entrevista à Joana, ao Rui Tavares, ou à Ana Drago, como tem a Marinho Pinto, como tem a Passos Coelho, como a Paulo Portas. Portanto, casos que são, como entrevistados, são relevantes e são importantes, e acho que a sua mensagem devia chegar ao público. E, sim, esse aspecto é muito importante, mas temo que isso não vai ser resolvido neste espaço que faltam até as eleições. Aquilo que assistimos nas últimas eleições foi, precisamente, um jogo de forças, porque os partidos querem impor regras e os meios de comunicação social querem fazer o seu trabalho. E não podem fazer esse trabalho. Mas esse trabalho não está, também, afundado nos meios de comunicação social. Nós vamos ver o número de comentadores, e parece que no paraquedas dourado de qualquer líder do PSD, está em comentário num canal de televisão. Tu tens a mesma classe política de comentadores em todos os canais. Parece que não há nenhuma diferença. E, muitas vezes, nem sequer... Até digo mais. Há que estava-se a levantar a questão do Partido Comunista, que é, de facto, uma questão relevante. Não tem o único. Por exemplo, o Partido Comunista não tem comentadores, tem uma votação expressiva. Se formos rigorosos, tem. Porque os deputados têm muita presença na comunicação social, e o Partido Comunista, aliás, faz um trabalho de bastidores muito forte a pressionar, precisamente, os meios de comunicação social para ter essa representação. Faz o seu trabalho, e eu acho que não tem esses comentadores residentes, como, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes, Santana Lopes, Santana Lopes, Santana Lopes, Moraes Sarmento, tudo. Mas também existe o Francisco Lossan, Nancy C. Notícias, Mano Félix, Existe o Santos Silva, existe o Serrara Leite. Santos Silva, não, EPS. Sim, mas, ou seja, existe uma panóplia. Não existe nenhum comentador, se calhar, interessante. Existe uma... Mas o interessante... Deixa-me só dizer, deixa-me só concluir. Interessante na perspectiva da livre escolha dos meios de comunicação social. Porque, o que é certo, é que Marcelo Rebelo de Sousa permite que a TVI, isso deixa-me só dizer também, obviamente falo da minha casa, mas permite que a TVI tenha o jornal mais visto, o noticiário mais visto, a nível nacional... Sob o Marcelo... Não, mas isso é um facto evidente. Sob o Marcelo, não há nenhuma dúvida a esse respeito. Não, mas deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. A TVI, a SIC, a TVI, a SIC, Eu Correio da Manhã e os outros canais, são televisões com um pendor comercial. Claro. Portanto, são direcionados para... O seu negócio é fazer dinheiro com jornalismo e produção e ficção, tudo, uma panóplia de coisas, sendo que um dos aspectos essenciais é a informação, mas a escolha é da TVI, não é de outros. E, nesse aspecto, a TVI escolheu ter o único comentador residente que existe da TVI em canal nacional para toda a gente ver, é o Marcelo Rebelo de Sousa. Os outros existem de escolha na CAP, como os outros canais têm. Portanto, quando eu digo comentadores interessantes, obviamente que essa escolha é muito subjetiva. Subjetiva. Agora, eu também acho que seria interessante ter pessoas do Partido Comunista, como existe o Bernardo de Iso Soares, comenta na SIC Notícias, e ele não é deputado, é autarca. Também comenta. Portanto, é alguém que vale a pena ouvir. Como há outras figuras. Portanto, essa discussão, se nós colocarmos apenas... Eu critico tanto as regras que se tentam impor aos meios de comunicação social, como critico as outras coisas que só estão ancoradas a uma parte ideológica. Não, de facto, aquelas pessoas que estão ali, são aquelas que provaram que televisivamente são muito eficazes e as pessoas querem ouvir. Portanto, esse aspecto é muito... Eu também sou jornalista, tenho essa sorte, e há uma coisa chamada de blocos centrais, pares da República, quadraturas, não sei o quê, e são sempre os mesmos setores políticos que falam. Portanto, quer dizer... E não é uma questão sequer da audiência, porque eu conheço até pessoas, enfim, que eu não simpatizo muito, que dão grandes audiências e que são poucas vezes ouvidas, ou pelo menos menos ouvidas... Dentro do espectro, se calhar, até são mais ouvidas que outras. Portanto, imerciadamente. Tu achas que aquilo que nós vemos nas sondagens desta situação é um retrato fiável da realidade? Ou... Isto é, porque eu acho que muitas das sondagens são feitas e são analisadas perante um determinado quadro mental. E eu estou convencido, posso estar completamente enganado, que nós estamos numa mudança de quadro mental em toda a Europa e também em Portugal. E estamos, se calhar, a analisar com os instrumentos errados. Há pecado, em conversa anterior, o Pedro estava a dizer que esse era o problema que se colocava na Inglaterra, que as sondagens falharam porque estavam convencidas de uma coisa que não se veio a verificar. E as fizeram. O que é que tu pensas? Os sondagens têm sempre margens de erro, não é? Isso parece claro. Outra questão, o que me parece interessante é perceber até que as sondagens também são um instrumento político que condicionam o voto. Tendem a estruturar o voto de uma forma convergente e a limitar as escolhas. Isso é outra questão que pode ser interessante. Mas eu acho que, para olharmos para as eleições sem nos determos demasiado nas sondagens, também é preciso olhar para a ancoragem, nós falámos já um bocadinho disso, da ancoragem social dos partidos. E um dos problemas é o facto dos partidos, mesmo aqueles que não têm representação eleitoral, terem pouca ancoragem social. E eu falei do caso do PCP porque, de facto, o PCP parece ser aquele que tem uma ancoragem social. Mesmo, apesar de tudo, já está em erosão, porque a identidade sindical está a desaparecer a grande velocidade em Portugal, isso parece mais que claro nos números, ainda assim mantém alguma força, mantém alguma estabilidade. Os outros partidos, isso não parece de todo claro. Isso tem a ver também, isso tem a ver com processos de transformação social, é o facto das identidades coletivas em Portugal também estarem em erosão acelerada, uma individualização cada vez maior, que, isto tem a ver, nós vemos isso agora com a Troika, com o regime imposto pela Troika, que não é só a erosão de direitos laborais, é tudo o que isso acarreta, é a erosão de identidades coletivas em que os partidos tradicionalmente se ancoram para ganharem força. Mas não há uma expressão que podia ter de ser politizada, por exemplo, eu lembro-me que recentemente houve uma imigrante que contrapôs em Londres, uma jovem imigrante, dos 400 mil que foram embora, Liliana Zuna, que contrapôs à Ministra das Finanças aquilo que tinha sido a política do governo. E foi um fenómeno viral, do ponto de vista das redes sociais. Há um conjunto de pessoas que se identifica com aquela posição. Absolutamente, mas repara, isso, o facto de nos identificarmos com, isso parece ter sido claro, nós identificamos com um género de insolência que tem muito a ver com a nossa, com uma sociedade altamente hierarquizada. E, portanto, é uma certa insolência uma pessoa falar com uma ministra, uma posição de autoridade e dizer, eu quero que você saia daqui, eu quero vê-la daqui para fora. É que as pessoas não viram aquilo como um caso individual dela, mas sentiram-se representados, como sentiram-se representados na canção dos de Olinda, como sentiram-se representados de um conjunto de coisas. A minha questão, a minha questão é perceber até que ponto isso, essa expressão, pode ser a expressão de uma identidade coletiva que depois se vá transformar em votos. Esse é que é o problema. Tu estiveste no Crescista Troika, se bem me recordo, não sei porquê que me recordo disto, mas se bem me recordo, e, de facto, houve mais de um milhão de pessoas na rua em 15 de setembro e bastante mais a 2 de março. Sim. Porquê que essa identidade coletiva, porque era uma identidade coletiva em 38 cidades, não tem expressão política a nível dos partidos? Não tem expressão política, muito provavelmente por causa das estruturas de mobilização portuguesas que são diferentes daquelas que existem em Espanha e que permitiram que o 15M acabasse por ser a plataforma de lançamento, por exemplo, do Podemos e depois veio a transformar-se nas maréas ciudadanas e noutras expressões coletivas em Portugal e isso não aconteceu. E não aconteceu por uma miria de razões que continuam a ter de ser estudadas muito aprofundadamente, mas se calhar podemos ir para as explicações mais psicologizantes como o vago de desconfiarmos todos uns dos outros e isso é uma coisa que já olhámos tanto para isso e já se tornou praticamente trivial. dizer que em Portugal as pessoas desconfiam tradicionalmente umas das outras. Eu não sei se isso ainda acontece com tanto vigor, mas essa pode ser uma explicação interessante para perceber porque é que as pessoas não se juntam e porque é que se olhamos para a sociedade civil organizada em Portugal ela de facto... Eu não acho nada a isso por acaso. Ok. Nem eu acho de explicações psicologizantes. Deve ser pessoa psicóloga. Eu não concordo com ela porque ela é muito pequena é muito redutora mas se por exemplo se olhares para as associações políticas em Portugal elas perderam se olhares para o PREC para uma revolução social que significou uma mobilização fortíssima olhares para 40 anos depois e o facto é... Isso não pode ser uma explicação até. Isto é, uma das razões de diferenciação e eu passava ao Pedro desculpa de interromper de Portugal e de Espanha que em Espanha parece haver uma crise da transição nunca houve uma revolução em Portugal houve uma revolução popular e de alguma forma o marco do regime é também um marco que está... que mantém uma legitimidade diferente do outro. Isto é, tu achas que a situação histórica também condiciona o português de Espanha ou meramente a situação que não houve? Condiciona para várias coisas não sei se condiciona exatamente para o que estamos a falar condiciona a nossa transição em comparação com a transição espanhola por exemplo uma das coisas que muito provavelmente explica é porque é que em Portugal há determinado tipo de discurso político falava-se há bocado o populismo passa ou não passa há um determinado registro de discurso político que em Portugal não passa quer dizer que não é admissível em nenhum partido não é feito porque não é visto como admissível principalmente mais à direita quer dizer há um determinado o PP Estou a pensar em que? Desculpa Não, estou a pensar em discurso que seja explicitamente anti-imigrante Mas há Maring Pinto por exemplo Não, desculpa o Maring Pinto Sim, mas não compara-se a Marine Le Pen não é comparável com o Maring Pinto O Maring Pinto diz coisas como por exemplo o maior produto da exportação brasileira é a prostituição isso não tem a ver com a matriz ideológica dele diz isso para vender isso parece homofóbico para vender do Maring Pinto se amanhã o Maring Pinto e vergonha de faria corar algumas pessoas do PED Sim, mas se amanhã vendesse um discurso de defesa do LGBT defesa dos direitos LGBT ele faria esses discurso Pronto, isso eram parentes não queria agora interromper o Pedro desculpa mas o populista não tem passado em Portugal Eu não estou a dizer que não exista eu acho que existe agora o que não tem é a prevalência e nem sequer há, é evidente partidos com o peso político e eleitoral em Portugal que possam fazer esse discurso digamos como fazem na Holanda como fazem em França eu acho que a comparação se faz um bocada eu admito perfeitamente claro que existe esse discurso mas não tem eu acho que isso é uma das implicações por exemplo da nossa revolução mas não era desta que estavas à procura não é? Não, não estou à procura de nenhum meio específico quer é que tu digas a que tu achas eu acho que há uma situação de descontentamento que me parece evidente e que os partidos não têm sabido canalizar esse descontentamento e não têm sabido corporizar as pessoas que saem do sistema que parece ser 30% ou 40% não achas que há questões que deviam estar no discurso político até para essas pessoas reentrarem no sistema? Não, claro que sim há bocado logo no princípio eu falava-se um bocadinho dos portugueses interessam-se pela política ou não interessam eu acho que a coisa que escrevi na academia que foi mais citada é um artigo em que eu falo dos 3Ds os portugueses são democratas portanto a maior parte dos portugueses defende ideais democratas são em geral com algumas exceções momentâneas descontentos e têm precisamente esse sintoma de desafeição política e esse sintoma de desafeição política existe há muito tempo é um sintoma de baixo interesse muito baixo interesse para a política ao contrário do que disse a Joana eu acho que todos os dados que temos indicam isso baixo interesse pela política e depois indicam uma outra coisa que é um sentimento falava-se há bocado do Peter Mer ele chamava-se de um divórcio por mútuo consentimento e o divórcio é de um lado e do outro ou seja há muitos portugueses que se sentem impotentes para influenciar a política e da mesma maneira sentem que quem está na política não se interessa por eles e não quer saber o que eles pensam hoje em dia chegamos a um ponto tal que quem falar por exemplo nos velhinhos amontoados nos corredores dos hospitais públicos a morrer nas urgências é populista eu não sei o que é que é populista mas deixa-me acabar isto eu acho que este eu receio que essa síndrome seja tão prevalente que por exemplo quando há alguém que está fora da política e que afronta a ministra das finanças as pessoas aderem quando há o que se lixa troika onde não aparecem partidos nem ninguém a ter aspirações a cargos políticos de qualquer espécie as pessoas aderem mas basta aparecer a primeira pessoa que vem lutar por cargos políticos e há muita gente que imediatamente pensa este só está aqui porque quer e isso é um problema é um problema aliás que os partidos à esquerda do PS têm tido muita dificuldade em lidar com esse problema porque a partir do momento em que a questão que se coloca em cima da mesa é de saber não é só representar determinados interesses não é só veicular determinadas ideias mas é também estamos ou não está ou não disponível para participar em qualquer solução de governação as coisas partem-se logo partem-se logo do ponto de vista dos cidadãos e partem-se também do ponto de vista destes movimentos eu acho que é um momento eu acho que há uma parte nesta discussão eu tenho tido esta discussão com várias pessoas tive esta conversa por exemplo com a malta de Espanha que diz que quem derá a nós ter 10% da nossa população na rua vocês são muito mais aguerritos que os espanhóis porque vocês conseguem ter 10% das pessoas na rua e demoramos nós que 10% das pessoas de Barcelona há aqui uma parte que me parece desta história toda que me parece uma espécie de uma profecia que se autocumpre que é insistir é um bocadinho aquela coisa salazarenta dos brantos costumes tanto matraquear na cabeça dos portugueses que nós temos uma identidade que se pauta pelos brantos costumes as pessoas acreditaram e repetem isso a adnáusia quando o nosso século XIX por exemplo mostra tudo menos que nós temos brantos costumes temos costumes até bastante sanguinários há aqui uma parte que me parece uma coisa uma narrativa que eu não partilho não concordo e não quero alimentar que é aquela coisa de já ter feito o prognóstico ah isto é assim o Bloco Central já ganhou Portugal é diferente Portugal as pessoas são desconfiadas Portugal não há abolição Portugal não há enraizamento mas não é um prognóstico o diagnóstico está feito portanto isto vai ser assim é uma cena profética mas não quer dizer que nós temos portugueses para uma avaliação mais concreta porque assim aqui há uns tempos antes do 15 de setembro ou do 2 de março se eu falasse com alguém e dissesse que íamos ter se assesse a outro um politólogo a um cientista político a um cientista social a um agente político a um autopolítico nós íamos ter um milhão de pessoas ia-me ressurrir na minha cara e pá tenho garantido que se ia ser escárnio e desdém no mínimo mas Joana não te podes esquecer que o grande fator de mobilização dessas pessoas foi uma questão concreta foi a questão da PSU não foi não não desculpa foi o grande desbloqueador isso não é verdade não foi não é verdade não foi e o que é certo é que as massas conseguiram travar uma proposta não foi isso foi apenas uma mera coincidência a manifestação estava convocada tudo estava mobilizado e depois houve uma coincidência feliz que ajudou foi uma espécie de cereja no topo do bolo que fez com que tudo rolasse agora deixa-me dizer-te uma coisa nas manifestações aquilo que era na minha perspetiva o ponto comum não era a TSU era outra coisa que nós falámos aqui que é e que o Pedro Magalhães estava a sublinhar há bocado que é o ódio à classe política à cena do tacho a corrupção o descontentamento pelas pessoas não se sentirem defendidas e representadas isso era a esquerda-direita velhos e não era a TSU para terminar o programa porque nós já nós ultrapassámos então e o 15 de setembro nós como para terminar o programa que nós estamos a acabar o tempo queria dizer o seguinte que mesmo que isso fosse verdade no caso do 15 de setembro porque houve a declaração do passo a 7 de setembro não era verdade não era verdade no dia 2 de março porque a TSU já não existia e portanto é assim de facto não fizemos aqui a quadratura do círculo não resolvemos a pedra e a fãsual vão ficar questões para resolver até às eleições e vamos provavelmente acertar numas e falhar noutras são sondagens